Oi, Sagitarianos! Vamos lá pra leitura de vocês. É pra quem tem sua lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em Sagittário. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo no canal. Essa semana eu tô usando o Espírito dos Animais, tá? Depois eu vou pro Tarô. Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. Lembrando, Sagittário, que não é pra você sempre atirar. Gente, se você tá vendo o vídeo e tá vendo assim, não tem nada a ver comigo essa situação, não fica forçando. Às vezes não é pra você mesmo. Não tem como ressortar pra você toda semana, não. É possível. Tá? Joga pro Universo. Veja os outros signos do seu mapa sempre. Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Pra você saber esses signos, tem que fazer o mapa astral. Toda a descrição do vídeo eu deixo um link pra poder fazer de graça o mapa astral. Dá uma olhadinha depois. E a tiragem, ela pode vir espelhada quando a situação de uma pessoa conectada a você sai na tua tiragem. Então, se eu focar no personagem aqui, não quer dizer que você é a pessoa que eu tô focando, não, Sagittário. Você pode muito facilmente ser uma outra pessoa na situação. Da carta do Unicórnio, tava querendo até sair, né? No baralho. Lontra. Beija-flor. 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 Ah, caiu. Chita com peixe. Caiu as duas, né? Ai, tá vendo uma pessoa sendo enganada aqui. Dragão com a coruja no fundo baralho. Beija-flor. Gente, o que é isso aqui? Eu tô sentindo uma pessoa sendo cobrada aqui de alguma coisa Sagitário, vamos considerar que você é essa pessoa aqui Você pode estar aqui Então, o que acontece? Se eu focar no personagem aqui Não quer dizer que você é a pessoa que eu tô focando, não Você pode ser uma outra pessoa na situação Às vezes não Sempre foco num personagem Essa é a maioria das vezes, né? Pra poder explicar melhor Não é porque é você não, tá? Não vou considerar que você é essa lontra aqui Ah, o que que eu falava aí, gente? Sagitário, você vai ser cobrada de alguma coisa aqui Que vai um monte de gente em cima de você começar a te cobrar alguma coisa E eu não tô achando que é coisa legal, não Ele vai ser cobrado de alguma coisa aí E com esse olhão de Deus aqui pra mim Tem alguma alma poderosa por trás disso A carta da Coruja pode falar de uma pessoa Muito poderosa Essa pessoa vai Tô sentindo que muitos de vocês estão aqui, tá? Essa pessoa aqui não são vocês, não Essa pessoa Não sei Essa pessoa que vai Assumir um comando de um grupo Que vai começar a te cobrar alguma coisa Mas é muito conectado com o divinco Essa cobrança é uma cobrança digna Uma cobrança digna Se você fez alguma caca aí E tem uma pessoa encabeçando isso Eu tô sentindo acerto de contas aqui O Ares Ares não Sagitário Eu acabei de fazer tirar de Ares, gente Essa pessoa Uma pessoa linda Essa carta foi uma benção Uma pessoa linda Que vai Tá incentivando um grupo A te cobrar alguma coisa Mas é que é o mandado do divino Você fez alguma coisa errada aí Aí você pode estar sendo essa galera aqui O Sagitário Então fica até o final Que pra algum de vocês Vai acontecer no futuro Você vai ficar num beco sem saída Aqui tá uma forte diversão divina Eu não sei que caca você fez aqui Ou lontra Que o universo detestou Mas detestou um nível assim Que você vai ficar encurralado Eu vou até tirar mais uma carta Pra essa lontra Essa carta pode falar de milhares de pessoas Você lembra quando eu peguei o baralho Que tava unicônica Não caiu unicônica É a carta sacerdotisa pra mim Quer dizer A pessoa que vai encabeçar esse grupo Porque é muito conectado com eles Lontra A carta do Eu sozinho A carta fala de individualidade A carta do trabalho Aqui ó De novo a sacerdotisa Essa carta fala de armadilha O que esse camelo tá com essa lontra Você não vai conseguir fugir não Isso é o que eu tô sentindo aqui Sagitário Sagitário Tô do outro falando No área gente Que coisa Pode ser que você tenha Largem Foge no mapa A carta dos inícios Eu tô sentindo a pessoa mudando Uma narrativa A carta da inocência Aqui Falta de malícia Uma pessoa mudando A narrativa aqui Ou essa agitada As pessoas vão perceber Que você tá querendo mudar A narrativa de alguma coisa Pra fugir De um assunto principal É como se você achasse Que as pessoas Têm energia Na carta do Cordeiro Que fala de Inocência O universo vai até intuir Se as pessoas começaram A te cobrar aqui Mas uma pessoa Tá encabeçando aqui Você falou alguma coisa Pra um grupo de pessoas Ou fez alguma coisa Pra um grupo de pessoas Que você tá querendo sair fora Você sentiu que fez Alguma coisa errada Você quer sair fora Sem justificar Pras pessoas Que você fez de errado Que você influenciou De uma forma errada Então você tá mudando A narrativa Porque você não quer admitir Pra essas pessoas Que você influenciou errado Alguma influência aqui Essa carta do camelo É 39 de ouro Eu quero me soltar Dessas pessoas Só que as pessoas Vão perceber Vão ficar em cima de você Tem algum coisa de carma Pra você pagar Pra pagar aqui Você vai ser cobrado Por um monte de gente Intuída pela espiritualidade Eu não vou focar Aqui pode ser uma pessoa Que vai influenciar Essas pessoas A te cobrar Sabe? Será uma pessoa linda Só que eu não vou focar Nessa pessoa não No fundo É a própria espiritualidade Usando essa pessoa É a árvore da vida Fertilidade Criatividade Destino E bênçãos mágicas Vamos por lá Como de Gaia Por que você não fala a verdade Sagitário Pra essas pessoas aí Eu tô se dizendo Eu tô que te influenciou Errado E quer sair Quer sair da situação Sem prestar contas A essas pessoas aqui Ai, tem um monte de fogo aqui Chama Ah, não Árvore flamejante O começo de algo novo Começo de algo novo Ametista Transformação Certeza E confiança Eu vou tirar o outro Árvore ali Porque eu quero entender melhor O que tá acontecendo O que você faz aqui Ai, meu Deus do céu Áres toda hora Você tem áreas fortes no mapa Sagitário Toda hora eu tô falando áreas Ah, alguns de vocês tem áreas fortes no mapa O Sagitário Não vai ter escapatória Você fez alguma coisa muito grave Aqui que o universo detestou Que você fez Você iludiu um grupo Isso aqui tem um monte de gente Aqui Peixe pode ser uma pessoa Chita Esse beija-flor É um monte de gente Tinha aparecido a formiga de fogo Que fala até de milhares de pessoas Só que você não tem coragem De admitir que errou Então você tá mudando a narrativa E as pessoas vão perceber, cara Mas as pessoas são bobas não O Sagitário São bobas não Dance Deixe seu corpo movimentar Paixão É queimando com a paixão da vida Tem um monte de coisa pegando fogo aqui Ó, tem fogo aqui Ai, vai dar o que falar isso aqui Se as pessoas vão brigar com você Opa, a carta do conselheiro É a carta do conselheiro Você tava conselhando esse grupo De alguma coisa aqui, Sagitário Gente, olha Essa carta que é muito poderosa Pra mim, que é o olho de Deus Você mexia com coisa séria, Sagitário Que é espiritualidade aqui Irado com o que você fez Irado Ai, o diabo Ai, o diabo com a lua Ai, que péssimo Ai, que péssimo Sagitário Que péssimo Temperança Você quer sair Você quer sair da situação Sem dar satisfação Para as pessoas Gente, bota na tua realidade Que é Pra cada um de vocês Vai ser diferente Temperança fala de paz De harmonia Eu quero ficar aqui de boa Eu quero que essas pessoas esqueçam Que eu influenciei errado Não vão esquecer Não vão esquecer Os enamorados A força fala de se controlar Se você tentando controlar as pessoas Você tá criando uma narrativa Em cima da outra Pra encobrir o que você falou Que iludiu essas pessoas Vai tá criando outra narrativa Gente, desculpa dar esse exemplo aqui Porque Paciência Tá bom? Dá um exemplo Quem influencia a dinâmica De chama-gêmeo? Eu falei que Uma influência Que tava se colocando Nessa dinâmica Falou que o gêmeo ia voltar Que tava prestes a se reunir Aí descobri que o gêmeo Tava namorando outra Que tá apaixonada por essa outra Então como Como dá satisfação Como essa pessoa Influencia uma galera Falando que o gêmeo Vai voltar um dia Quando ela descobriu Que o gêmeo Tava namorando outra Tem que mudar a narrativa Porque influencia Pô Tá vendo? O meu gêmeo tá começando A namorar agora Porque ele tá começando Um relacionamento calmo Porque tem que aprender coisas Antes de ir na reunião É a famosa Uma fake news Pra cobrir outra fake news Tô dando um exemplo aqui Se você nunca ouviu falar disso Passa a parte Então, por exemplo Se é uma influência aqui Tá fazendo isso O cara Eu falei que não é Dá em nada O cara tá namorando Uma pessoa que tá apaixonadíssima Ama muito a pessoa Ela descobriu E como ela influenciou Muita gente Ela não sabe o que falar Pra essas pessoas E vai falar que o cara Tá namorando Porque tá mesmo E as pessoas Ué, não tava perto da reunião Ah, porque ele tem que viver Um relacionamento kármico Antes Gente, eu não sei Como é que você se Quem acredita nisso Se deixa ser enrolado Desse jeito Aí alguém Tudo Sagitário, se for você Aqui as pessoas Vão começar a desconfiar Porque é uma desculpa Os farrapados Tô dando exemplo pra você Isso aqui tá muito misturado Tá focando só nessa pessoa Não, que influencia não Tá muito misturado Na situação de vocês Aí O Sagitário Algum de vocês Sagitário é a cor de família É a cor de família Não sei o que que é Alguém falou uma coisa Na minha Influenciou vocês É uma pessoa da família Um grupo Descobriu que influenciou errado De alguma forma Aí quer escapar Sem dar satisfação Quer que as pessoas Esqueçam com o tempo Não Não vão esquecer não Ai meu Deus Ó Vem embaixo Do olho de Deus Aqui O diabo É uma coisa muito grave Sagitário O que você fez Você vai ter que pagar Esse karma Lembrando Que muitos de vocês Estão aqui Pode ser que um ou outro Esteja aqui Mas você foi muito Intuído pelo divino Mas você Aqui é uma pessoa Que tá incentivando Um grupo Para cobrar Dessa pessoa Por isso que eu tô assistindo Que a minoria De vocês estão aqui Vocês estão influenciando Outras pessoas Para cobrar Dessa pessoa Ai me lembrou Me lembrou muito Agora tá dando Esse negócio De influência Por exemplo De Que divulgava Que o de cassino E tal Tem dois perfis Que eu adoro Que eu sigo no Instagram Que é o Will O Perito E Gui É Acho que Como é Gu Acho que esse é o nome dele Que denunciam Assim Essas influências Que ficam usando O jogo do tigrinho Essas coisas Você pagar dinheiro Eles Eles Estão denunciando Eles ficam o dia inteiro lá Como é que é Gui Acho que é Gui Figueiredo E Will O Perito São dois Entendeu Então eles estão Eles estão Incentivando As pessoas Cobram Essas influências Que fica aplicando Botando esse negócio De jogo do tigrinho Sei lá De cassino Ganhando dinheiro Em cima da derrota Das pessoas Que as pessoas Pobras Ficam gastando dinheiro Porque é um vício Você cria um vício Na pessoa Pode ser isso também Pode até ser Esse rapaz aqui Esse Will O Perito Vamos lá A gente vai cobrar Lá do Esse influência Aqui ó Isso aqui Tá ganhando Em cima de dinheiro Da desgraça Dos outros Pode ser isso também É mandado É mandado Esse povo aí Que fica denunciando Influência Que fica fazendo Esses joguinhos Eu aconselho Que você dê apoio A essas pessoas Que são mandados Do divino Tá Estão fazendo um trabalho Espiritual muito bonito Que não tem nada a ver Com espiritualidade Tá vendo De repente Até até Ou até Esses dois É Gui Gui Ah deixa eu ver aqui Gente o perfil dele Aqui rapidinho Eu quero que vocês sigam É Will O Perito Pra você dar apoio A essas pessoas Sabe Deixa eu ver aqui Rapidinho Tá fazendo um trabalho Muito bonito Gui Ai não sei se é Gui não É Will Will tem aqui Ó Will Perito Tá vendo Marcos Lacerda aqui Ó Will Perito Tô dando um exemplo Ele não lembra Aqui ó É Guga Figo Guga Aqui ó Ele falando Desses influências aqui Que fica ganando as pessoas Ganhando dinheiro Guga É um grande exemplo Disso aqui Tá vendo Vamos lá gente Vamos cobrar Desses perfis Ó Guga Figue Siga esse perfil gente Guga Figue Que denuncie um monte Ó o trabalho que eles estão fazendo É maravilhoso Tá Por isso que eu falo pra vocês Que isso aqui ajuda muito mais A espiritualidade Do que ficar rezando o dia inteiro Ajuda muito mais É muito espiritual isso aqui Denunciando O caso do choquei Da menina que Tirou a própria vida Por causa daquela fofoca Do choquei Ele denunciou Tá vendo É um exemplo Meu Deus Sete de espada É pra essas pessoas Também que estão denunciando Tá Se for você Um dia você for ver esse vídeo Meu amor Você que tá denunciando Essa influência aí Você tá fazendo um trabalho Divino muito bonito Sete de espada É carta do roubo Da sabotagem Da sacanagem De coisas escondidas De mentira A pessoa Sendo definindo A responsabilidade Temperança Pode ser dentro Da tua empresa Tá Ou seja Tá Dentro da sua empresa Mas é essa dinâmica Que eu expliquei Então o Google O Google vai lá Faz um vídeo Explicando Olha gente Essa parada aqui Do choquei Olha essa parada aqui Desse perfil de influência Vão lá Essa pessoa faz errado Fica fazendo você Gastar dinheiro Com uma coisa Você nunca vai enriquecer Mas eles enriquecem Um post Pra poder fazer uma propaganda Assim Numa dica Assim Não sei lá o que for Eles vão tipo 50 mil reais Gente Temperança Não vai conseguir escapar Não Pagem de copas Tem uma certa maturidade Aqui Aqui são muitos cenários Demais Tá de novo Satisfada Então vamos lá Siga esses perfis Quando acabar o vídeo Will Perito E o Guga Figueiredo Dá um apoio pra eles Você vai estar ajudando Muito a espiritualidade Mas demais Para de rezar Se você ficar fazendo Uma meditação o dia inteiro Faça isso Ai o diabo Com a sacerdotisa invertida Saiu assim Ai gente O que eu vou dizer Aqui Também são pessoas Que trabalham com espiritualidade Porque saiu a sacerdotisa Com o diabo Ai Aqui tá falando de influência Também De chama gêmea Tenho certeza Porque tinha saído Um ornamante Quando eu tirei Essa carta Amante Foi de romance Não tem nada de espiritual Aqui Tá vendo É uma maldade No mundo Uma influência Uma dessas influências De chama gêmea Não mora no Brasil Essa carta Não mora no Brasil Essa Aqui pode ser uma pista Não mora no Brasil E tá querendo fugir Da responsabilidade Aqui Gente Aqui tá dando Aqui tá amplo Aqui tá amplo pra caramba Aqui é essa pessoa É Guga Sendo essa pessoa Will Perdi Essa pessoa Você aqui Cobrando Vocês também estão ajudando A espiritualidade Minoria de vocês Estão aqui Eu acho Tá Tô focando Tô focando Essa pessoa Pra explicar Melhor A torre Ai Torre é casa Caindo Gente Torre é uma intervenção Divina Não vai ter como escapar Aqui Tá Influência Não vai ter como escapar Aqui Chefe aí Seu chefe Não vai conseguir escapar Sei lá Da alguma pessoa Outra família Torre é uma intervenção Divina Tá vendo que tem um mandado Da espiritualidade Aqui Meu Deus Eu tava pensando Antes de começar o vídeo Como isso tem acontecido De uma forma recorrente No meu canal As cartas Fazendo força Pra sair É sobrenatural Isso aqui Eu sinto Eles fazendo força Pra tirar a carta do baralho Rainha de copos Eu sou fofinha Ai Mas eu sou uma pessoa Tão fofinha Tão lindinha Né 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 nada Rainha de copos Essa rainha de copos Tá aqui Pode ser um homem Tá gente A carta do conselheiro Gente É um elefante Tô falando A pessoa fica aconselhando Outras pessoas Influência Que é muito forte A maioria de vocês É um influencer Vocês ficam seguindo Suas porcarias Aí Ai gente Para de ficar dando Ibope pra gente Que Faz isso Cara Para de ficar dando Ibope Sagittário A influência Que não agrega nada A tua vida Pega Tempo que você Fica gastando Vendo essas porcarias Vai estudar A morte Finalizações Da que Imperatriz Com a morte Por que Que essas duas Cartões Ah Pessoas Esquecem Que as pessoas Falam A justiça Óbvio Né Vai ter Carmo O sol A iluminação Só faz de iluminação Sete de ouro Fala você Analisar melhor A força Ai Lembrei a tiragem De gêmeos A tiragem de gêmeos É uma coisa de influência Porque eu tinha feito A tiragem de gêmeos Hoje é segunda-feira Eu sempre gravo De segunda a sexta Lá de semana Eu não gravo nada A última tiragem Que eu fiz lá Na semana passada Na sexta Tinha sido a coisa de gêmeos Gêmeos é uma coisa de influência Também Se você tem gêmeos Fortes no mapa Estão falando Para de ficar seguindo Suas porcaria Choquei Essas porcaria Aqui Aí evolua Sagitário Esses influências Malditos Ganhando dinheiro Com o sofrimento Dos outros Força É por isso Que eu falo Ah Eu quero fazer Quero ajudar o divino Quero fazer Um propósito divino Uma missão divina Faça uma coisa assim Gente Divulgue Divulgue golpe Isso ajuda muito mais Espiritualidade Tem que ficar falando Espiritualidade De serinho Aqui eles estão falando Dessa galera aqui Que está Dinunciando influência Eles estão aqui De certeza Pagem de ouro Aqui um projeto Quero botar para frente O que mais Dez de paus Tem que cobrar Até essa pessoa Não aguentar mais Tem que cobrar Essa influência Eu vou falar Que é influência Gente Porque algum de vocês É uma pessoa Da tua família Ou do teu trabalho Pode ser até Coat de amizade Você bosta Na tua realidade Está muito ampla Essa tiragem Vai para muita gente Vários cenários aqui Mas eu vou focar Em influência Tá Porque muitos de vocês É coisa de influência Tem Essa carta Pode carregar um peso Você tem que fazer Essa pessoa Aqui E ser encurralada Encurralada Aqui Só depende de você O universo Vai criar condição Para você fazer isso Vai estar ajudando Muito a espiritualidade Sagitário Vocês não tem ideia Do trabalho espiritual Que é isso Citando aqui também Claro que a gente Não pode acusar Uma pessoa sem prova Né gente Mas aqui com prova Essas influências Por exemplo Esses joguinhos Da Tiguinho Tiguinho Blazes Essas porcaria Nove de copas Invertido Essas pessoas Não podem ficar ganhando Em cima da tristeza Das pessoas Gente Essa carta Falta de comemorações Não Invertido Essas pessoas Tem que ser cobradas E essa carta Aqui tem energia De nove de ouro A carta Da independência Financeira A lua Ai Lua Correio de pau Ai Gente Eu fico com uma raiva Ai raiva Eu fico com raiva mesmo Tô nem aí Eu tenho uma raiva Dessa galera Quatro espadas Para falar de frieza Estratégia Você não fazer nada É uma escolha também Então aqui gente Vocês veem coisas Erradas Bote a boca no mundo Tá aqui uma pessoa parada Ou vendo as pessoas Sofrer Ficar parada Assim Faz nada Ai de espada Eu acho da verdade Da honra Vai de espada Eu acho da honra Mas o aqui Então é uma influência De chama gêmea Que tá mudando o discurso Porque o gêmeo Tá namorando O outro E gosta muito Da outra E vai ficar Com ela mesmo E ela não sabe O que dizer Pro público dela Que o cara Tá namorando Tu não tava contando Que o cara voltar Não vai inventar Aí vai inventar Um monte de narrativa Ele tá no relacionamento Kármico Ele tem coisa Pra aprender Com outra pessoa Assim mesmo É um monte De fake news Em cima de fake news Pra ficar acobertando Essa fake news Que é a dinâmica De chama gêmea É querer enrolar Os outros Aqui é com intenção De enrolar os outros Tá vendo Que esse povo aí Não tá se importando Com as pessoas Não tá se importando Pra não perder dinheiro Não quer perder dinheiro É mais que As pessoas sofrendo 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 Cavaleiro de espada É um missionário Do tarô Vamos lá Algum de vocês Aqui Vamos voltar também Pra essas influências Aí de Essas influências Aí de instagram Também que fica Bota a boca no mundo Esse caso Do choquei Aqui Compartilhe Compartilhe Vídeo assim Falando lá Compartilhe Se você não sabe O que aconteceu O negócio de choquei Você pega E você joga Essa troça Que está errada Não tem como Passar pano Até mesmo O Felipe Neto Que era amiguinho Da página Não tá ocupando E fez duras críticas Da choquei No instagram É isso Que você tem que ir lá E ir lá no perfil Da pessoa Curtir Vamos lá Guga Isso mesmo Essa menina Perdeu a vida Por causa de fofoca É uma missão De vocês Vai abraçar Essa agitada Você ir lá Botar lá Curtir vídeos Assim Ajuda a engajar Já vai estar Falando bastante coisa Vamos lá Vamos ajudar Fazer o mundo Ser melhor Vamos juntar Fazer o mundo Ser melhor Vamos sair Da zona de conforto O louco É uma nova jornada Cavaleiro de espada É um chamado Pra vocês aqui É um chamado Pra vocês aqui 10 de copo Você vai ser recompensado Sagitário Então quando acabar Esse vídeo Aí você faz O que você quiser Deleta todas as páginas De fofoca Que você segue Não sei pra porcaria nenhuma E coisas assim Denúncias Curta esses vídeos Engaje Comente nesses vídeos Engaje Isso precisa ser propagado Por isso que eu fico Eu botei o Guga Aqui em primeiro O trabalho que ele faz É um trabalho Já falei pra ele Até várias vezes Aqui no comentário Você faz um trabalho Espiritual muito bonito Porque eu sinto A indignação dele Denunciando as Falcatruzes De influência Sinto Minha intuição Não ganha Não Então vamos lá Vamos dar as mãos E ajudar Fazer alguma diferença No mundo O diabo A roda Da foto Ó se você pegar Essa missão Tem Eu amo isso aqui Se você pegar Essa missão Que parece uma coisa Simples Você vai ganhar Muita coisa já Roda a fortuna Com a justiça Roda a fortuna É distinta Aquela fala de carma De copa É completude emocional Vai ter uma recompensa Estava cantando No baralho Né? Diabo Rei de ouro A gente ganha dinheiro Oito de espada Prisão mental Que essas que te limitam Rei de espada O rei racional Aqui tem um monte de gente Tá vendo Vamos lá É um chamado Do universo aqui Sagitário Vamos botar a boca No mundo Quatro dias Sai da zona De conforto Para de seguir Essas porcarias Essas porcarias De fofocas Choquei Para de seguir isso Gente Sabe Isso não é de Deus Não Fofocando a vida Dos outros Ah mas eu gosto De fofoca Pô Você não tem louça Para lavar não Pô eu não gosto Tenho certeza Que você não gosta Também não Mas não faz nada Pô Dez de espada Dez de Ai de copa Nova de espada É o mundo Aqui tem Aqui é Forçando essa pessoa Que se influência A parar de fazer O que está fazendo O mundo é uma finalização De um ciclo longo E nova de espada Vale de desespero A pessoa perder Seguidor Tá fazendo besteira Inclusive Influência de nome Uma delas aqui Tá encurralada Aqui Enrolando as pessoas Eu falei que isso acontecia Aí a gente pausa A rendação Mas aqui tá misturadão Ai eu lembrei logo Do Guga Cara Assim na hora Vamos aqui tirar O anjo Da cestras A carta da taróloga Não tem jeito não Rafael Eu quero saber Qual é o perfil Dele Pergunta nos comentários Que eu deixo Que eu vou esquecer Tá Seja luz Sagitário Seja luz Essas pequenas ações Aqui já ajudam muito Engajar Vídeos assim De denúncia Parar de seguir Esses perfis Fazer um trabalho Do diabo Esses perfis Diabo com a lua É isso A combinação É péssima É péssima Essa aqui pode Falar até de intenção De amarração Porque amarração Pra mim não dá em nada Mas a intenção Pode simbolizar isso Ame e deixe ser amado A carta fala De você se abrir Né Eu vou tirar Também o guardião Da luz Fica aí Porque Troca de pele Ah Tá vendo Gente A cobra Quando sai pra mim Serpente Sou muito Com a energia De uma pessoa Que muda De pele São pessoas Mascaradas Aqui Aguarde Uma informação Importante Solte o velho A distância Aqui Vou tirar Aguadinhões Da luz Ó Já tô curtindo O vídeo dele Eu curto Tudo dele Gente Eu curto Tantos vídeos Dele Que Ó Tá denunciando Gente Que fica Vendendo Produto Milagroso Que não adianta De nada Só pagar Dinheiro Eu sigo Tanto o Guga Até no meu perfil Pessoal de Instagram Que ele fica Aparecendo a minha Timeline O tempo todo Eu curto Tudo Que ele fala Tá tudo Fica perdendo Meu tempo Abundância Infinita Aqui você vai ter Tudo em troca Se você ajudar Obstáculos Estão sendo Removidos Suporte Espiritual E conexões Estão aumentando Obviamente Tem um suporte Do divino Aqui pra vocês Pouquíssimo De vocês São essa pessoa Não Mas vocês São aqui Vocês também Vão ficar indignados Ativação Da luz Sanat Kumara Brilhe sua luz Sua Orientação Interna Está chegando Através De Mensagens Limpas Uma coisa assim Nossa carta Sai tão raramente Mais uma Ai Meu Deus Quis sair tudo Fazer o que Né gente Liberação Gente Mas são muita carta Vou ler tudo Liberação de karma Mova-se além do drama Crie seu próprio caminho Faça a sala Para boa energia Aumento da consciência Profunda conexão Confie na sua voz interior Expansão da alma Sua consciência está expandida Você entende as conexões Entre todas as coisas E o sagrado Desbloqueie seu espírito Desprece seus dons Dance com o ritmo sagrado Da vida Saiu tudo de uma vez É isso Sagittário Vamos ajudar o mundo De alguma forma Ao invés de ficar perdendo Teu tempo Vendo coisas Que não te agregam nada Tá Então aqui De repente Eu posso ser Você Aqui nesse vídeo Estou falando Que eu sou Sabe como seja Eu não sei gente Não estou falando Eu incentivando vocês A encurralar Esses influencers Vai lá no Então pode ser O Guga Figueiredo Influenciando vocês Tá Vamos lá no perfil dele Por favor E doer o perito também Vamos ajudar o mundo A ser melhor Tá Então é isso Semana que vem Eu volto com mais Tiragens para sagittário Um beijo Tchau 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 Tchau